E aí, galera? Vai começar mais um Louco da Semana. Se liga! Ó, bota aí. Agora foi. Junão! E aí, galera? Beleza aí? Meu, pra quem não sabe, foi feriado em São Paulo agora, feriadão, né? Bem-vindo todos aí! Eu não sei porque eu falei isso, não era nem pra falar, cara, mas enfim. Bem-vindo todos aí a mais um Louco da Semana. E aí, galera? Foi tudo bem com vocês aí? Junão Manzato aqui, eu, Flávio Terra, nós somos louco, cara. Vocês também, né? E bem-vindos aí ao canal. Já aproveitar que já estamos começando. Já deixa o likezinho aí pra gente, faz favor. Gostou do canal, não é inscrito? Se inscreve. Deixa o like, ativa o sininho, pô. Como é que foi o feriado de vocês? Como é que foi o fim de semana de vocês? Pra quem não é do estado de São Paulo, foi bacana? Todo mundo deu rolê legal. O nosso foi bacana, a gente fez uma viagem... Pô, uma galera foi pra um lado, a outra galera foi pro outro. E a gente fez uma viagem, eu, junto com o comandante Ronaldinho Roque e os Roque Riders, Kiko Motoboy, presença do ilustre Thiago Sabac. Fizemos um rolê aí pra gente ir fora, que a gente vai falar mais ali na frente aí, que foi bacana pra caramba. Seja louco, member, se inscreve no canal e ative o sininho e dá o like. Vou começar com uma notícia legal. Amanhã é dia 13, Junão. A Harley vai anunciar a nova Sportster. E o que é a nova Sportster? É o Sport que eles estão falando. Nada mais é do que uma previsão que a mãe de Iná, que a gente já tinha feito, né, Junão? Ela tá vindo equipada com o motor Revolution Max, que é o motor que equipa a Pan-América. Ó, amansado, em vez de 150 HP, parece que ele vai ter 125, alguma coisa HP. Só que ele vai ter uma curva de torque maior, pra ficar... Ah, galera, não vou cortar não, vou deixar as motos aí. Pra ele ficar com mais torque, diminuir um pouco a potência, mas ficar com a característica mesmo das Cruiser, né, das Harley Davidson. Amanhã é dia 13, parece que eles vão falar como é que vai vir essa moto aí. É bom pra gente olhar e babar, porque pra chegar aqui, meu amigo, vai demorar. E quando chegar, não vai ser moto 50 pau, não, né, vai ser moto mais acima. A não ser que o dólar baixe. Mas, por enquanto, já pode esperar que não é a moto pra todo mundo, não, né, Junão? Agora, Harley virou coisa pra poucos, cara. Siga nos contos. O Cabulemos com o Sargento Alexandre vier aqui. A gente vai colocar o programa na íntegra, mas sempre é bom ver uma pilulazinha dos loucos, né, cara? Os caras são muito bacanas. Vê aí. E aquele outro menino lá, preservando, o do interior lá do Vipirão, eles estavam preservando a filda e nós paramos. Pra dar um apoio lá, trocar uma ideia. E um Celta tinha sido roubado, um Celta branco? Era naquele tempo? Não, um dia antes. Um dia antes tinham roubado um Celta. Só que ele tinha deixado ele anotado na placa dele. E dentro da viatura, a gente anota todos os carros que foram roubados que ficam ali com a gente. Então, você olha o papel e confere a placa, né? Fica sempre pra pagar e que a gente chama. Aí, a gente tava conversando, de repente, o Celtinha me passa com três caras dentro. Passa por nós e... Meu, aquele Celta, não é aquele Celta que foi roubado? É, olha a placa. É ele mesmo, cara. Aí, entramos na nossa viatura e fomos. Aí, encostamos, demos um sinal pro cara. Ah, vocês foram uma miudinha? Não, fomos atrás. O cara também foi na moral. Não, nós fomos atrás. Aí, demos um sinalzinho, aí o cara olhou pra nós e encostou. Encostou? Encostou. Mas a gente já sabe já dessas... Eu espero que você saia da viatura e eu espero. Os caras esperam a gente colocar o pé no chão e acelera. Aí, ele encostou. Na hora que ele encostou, aí eu só abri a porta e desliga o carro e desce. Ele... Minote. Meu, foram uns dez minutos de perseguição. Esse cara atrás, na bota. E eu atrás também. Qual era a viatura que vocês estavam? A Space Fox. Aquilo era o cão, hein? A anda também, né, cara? Aquilo era o cão. Aquilo era o cão. É boa de curva? É boa, né? Ela era boa de tudo, aquela viatura. E esse cara atrás. Chinelando. Chinelando. E o moleque perdendo o controle, bateu num gol, vizinho. Nossa. No shopping. E foi e tal. E a gente atrás. Chegou uma hora que nós encostamos do lado e eu falava com o moleque. Para, mano. Para, velho. Para. Que nada. Ele olhava. Ele olhava e vi. Velozes e furiosas. Velozes e furiosas. Velozes e furiosas. Aí, cara, eu não resisti, né? Né? Jogando. Tó. Pau. Pau. Pra assustar os moleques. Aham. Mas não teve. Nem aí. Mas nem aí, cara. E os moleques pinote. Aí eles pegaram aquele dia de Sampaio, cara. Uma avenida. Passava a lombada milhão. Aí ele tinha que reduzir nas lombadas. Pra viatura não zoar. Mas a gente encostava. Lá embaixo tinha um posto policial. Que era o PP do Garubé. É. Os caras fechado de viatura. De cone. De cone. De cone. Deixou só um espacinho. É. Só um espacinho. Os moleques passaram. Passaram. Levando o cone. Nossa. Meio sem acordo. E os seis na cola. Na bota. Nossa. Aí eu acho que eles não conheciam muito aquela área dali pra frente. E eles entraram numa ruinha estreitinha. Mas muito estreitinha essa ruinha. E a rua era sem saída. Sem saída e um barrancão. Deve ter uns 20 metros de altura. Uns 30 de altura. Descendo. Descendo. Um barranco. Ela acabava. E o barranco ele não fazia isso. Ele fazia isso. Pirambeira mesmo. Pirambeira. É. Acabou. Acabou ali. Os caras foram. A gente sabia que não tinha. Eles entraram. Mas do jeito que eles entraram. Eles voaram, cara. Nós paramos a viatura. Agora só ir lá e recolher eles. Agora só ir lá e recolher. Rapaz. Recolher o que? O Celta foi. Fez assim. Desbicou. Bateu. No primeiro morrinho. Caiu com a traseira aqui assim. Foi pra frente. Caiu. E os caras foram embora. Mentira. Aí estourou o coletor. O carro saiu assim. Bá, 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 bá. Os caras foram embora. Caralho. Não dá nem pra descer aqui a viatura. Você tá brincando de falar, cara. Siga das contas. Cara, tem um negócio que a gente gosta de falar. Que é o seguinte. Às vezes a gente se prende muito no modelo da moto, na marca da moto, no ano da moto. Mas não é isso que vai te trazer a felicidade, cara. O que vai trazer a felicidade é estar em cima de uma moto, né? Seja ela qual for. Porque isso aí que vai trazer felicidade, cara. Estar na estrada. Conhecer lugar novo. Viajar. Conhecer gente diferente. Sabe? Explorar locais diferentes. Isso aí que dá um gás pra gente, né? Então, meu, não se prenda muito ao ano, marca, modelo. Não se prenda a isso não, cara. Vai viajar. Vai pegar a estrada, né, Junão? E vai viver a vida, cara. Que isso aí que é legal. Por falar em viver a vida... Ô, Junão. Os caras foram lá na estrada de manutenção da Imigrantes, mês, fim de semana. Você viu, né? Meu, a galera fez um rolê legal. Pô, curtiram pra caramba lá. Olha as imagenzinhas aí. Um rolê bacana que a gente até recomenda aí pra quem quiser. Parece que vai fechar. Mas se alguém quiser, vai fazer esse rolê aí que é bacana, cara. É um rolê alternativo aí com visual monstro. Louco mesmo. E a galera foi lá. Cara, bom dia. Olha aqui, ó. A cachoeira que tem na estrada de manutenção que desce aqui a Imigrantes. Olha aqui. Ó. Show, né? Show, show. Uma coisa que é bacana pra você que não sabe. Ser Locumember, cara, não é só tá ajudando o canal. Lógico que a gente agradece muito isso. Mas o Locumember, além de tá ajudando o canal, vai fazer parte de uma comunidade, cara. Sensacional, né, Junão? E além disso, tem desconto nos produtos nossos, tem desconto em várias empresas aí que a gente tá conveniado. Tem no Gump's Garage, no Spirit Custom, tem na Wings Custom, tem no Pavilhão Custom, tem na Bross Bikers. Cara, tem desconto em um monte. Tem na MC Alforges. Cara, tem desconto em um monte de lugar. E fora, o que é mais legal é fazer parte dessa comunidade louca. E também tem uma parada bacana, que lá no nosso site, você pode entrar lá e se você quiser reservar um lugar pra você pernoitar durante o seu trecho, você entra lá no nosso site, tem lá o Motor Road Experience, que são parceiros nossos também. Eu sou embaixador, nós somos embaixadores Motor Road Experience, que é uma experiência muito bacana pra quem viaja, pra ter pernoites em quartos tematizados pra motociclista, um receptivo especializado pro motociclista. E já tem mais de 100 locais já preparados pra receber o motociclista e tá aumentando a cada dia. Então entra lá no nosso site, tá lá, reserve seu hotel, você entra lá, escolhe onde você quer pernoitar e pau. Já tá dentro, cara, e vai ter uma experiência maravilhosa. Continuando nossa jornada aqui em Pirenópolis, a gente tá no garagem Comedoria, aqui no Centro Histórico. Um lugar obrigatório pra quem vem de moto. Dá uma olhada aí, que bacana que é. Tem essa área aqui de fora, com fogueirinha, tem tratorzinho, ó, as mesinhas todas de lambretas, olha que legal aqui, ó. Olha que bacana. Vamos mostrar lá dentro agora, ó. Olha aí, que bacaninha a decoração, cerveja, geladeira, tem cruxa aqui, mas hoje não tem. Então se você vem de moto pra Pirenópolis, é aqui o lugar pra você comer um hambúrguer. Vamos comer, depois eu falo se é bom ou não. Ó, hambúrguer aprovado, muito bom. O que você achou, Paulo, um bom? Sim. Vai, ó. Se liga aí e siga a Los Contes. Nesse feriado, nós fizemos uma viagem pra Juiz de Fora, eu fui a convite dos Rock Riders, comandado pelo comandante Ronaldinho Rock, nosso comandante, Kiko, Motoboy, Braga, o Thiago Sabá, que foi com a gente. Pô, a gente foi pra esse rolê aí, super bacana. Eu tô falando aqui, tô tentando pensar quem eu esqueci que tava no bonde. Eu fico vendo as motos ali pra lembrar quem que tava lá. Meu, mas tava uma galera bacana, a gente acabou encontrando... Pô, conheci celebridades, cara. Badaue, Filipec apareceu lá. Pô, Rausito, cara, que cara bacana. E um cara que é pra ficar na história, velho. Tulim, velho. Tulim do canal Um Biker por aí. Caraca, Tulim, cê é parça, velho. Já pensou no herege do motociclismo? Porra, eu tenho meu brasão, mas não faço parte do motoclube, né? Tenho minha existência, né, mano? É lógico. Eu tenho minha rally, mas eu não sou raleiro. Mas eu gosto da rally, eu rodo, então... Qual que é a tua? Esse Rockerall, né? A minha é uma RLT, Softail Classic 2007. Aí, ó. 90 mil KM. Qual que é a melhor rally de todo? Ih, sabia, velho. Sabia. É, cara, é difícil, porque tem muita análise envolvida nisso aí, né, cara? Tem muita gente que quer dizer sobre isso aí. Na sua opinião. Tecnicamente, bem tecnicamente mesmo, vou falar uma parada. É a minha, mano. Não, depois da minha. Se você não é inscrito ainda no canal Um Biker por aí, se inscreve lá no canal do Tulim, que é um cara bacana pra caramba. Eu vou fazer um... Agora vamos mostrar só um pouquinho, né, Junão? A gente vai mostrar só um pouquinho do que aconteceu e vai vir um programa monstro aí pela frente, cara. Com muita coisa legal. Meu, fomos lá no RR Cycles do Raulzito. Passamos um fim de semana muito bacana. Agradecendo aí o convite da galera que foi com a gente aí, que foi o Cezinha, caramba. Ô, Cezinha, quase que eu esqueço de você, Cezinha. Não, o Cezinha tava lá com a Dani, a esposa dele, os filhos. Porra, bacana pra caramba, velho. O Badauei chegou ontem à noite. Bom dia, galera. Tá bem? Tô bem. Tá? Bebeu pouco ontem. Não, ontem eu dormi bem bêbado. Hoje eu tô bem. Eu posso usar a imagem do Gabriel no vídeo dos meus contos, né? De forma alguma, tem que pedir pra mãe dele. Olha, olha o cara é liso, velho. O cara é liso, velho. Demorou, à vontade. Ô, Dani. Ó. Ô, Dani, só pra... Ó, tem pra de maquiagem que eu tô gravando. Tá, tá se preparando uma coisa. Tinha com o Gabriel. Tinha com o Gabriel. Ó, gente, tenta se esconder, não tem jeito. A vida como ela é, real life. Mostra a verdade. O que é isso, velho? Aqui, ó. Esse menino foi criado na Zona Leste. Ô, tá bom. Ele é no mercado. Eu já fui no mercado com a jaqueta dessa aí. E mais uma coca aí, aí. Ô, tá bom. Eu já fui no mercado com a jaqueta dessa aí. Rapaz, se melhorar, estraga. Bem-vindo, rapaziada. Tamo junto, todo mundo aí. Isso aí é um grande prazer receber todos na minha casa. Ele abriu a porta da Kombi e mandou eu parar. É verdade, eu tô achando que você tava fugindo da gente, velho. Ô, amor. Eu não, meu. Come, cara. Tchim, tchim. Aê, Ulisse. É verdade, velho. Ah, tá real. Bem velho. Porra, a tua moto é bonita. Por que o Daniel fica fazendo bonito com você? O Daniel não quer ser, cara. O Daniel não quer ser, cara. Porra. É aqui que você se garante, então, é? É aqui que tá bem garado. É. Tá bom. Isso aqui é mais necessaire. Imagina o que tem dentro da necessaire dele, irmão. Eu sei. Coisa que homem usa, né? Peraí, peraí, Flávio. Esse aí é o nosso chá pra você... Rio de Janeiro. Ah, não. Tudo bem. Tá aprovado, tá aprovado, tá aprovado. Acabou o problema ali. Tá aprovado. Nossa, maravilhosa. Ih, rapaz. Vem cruzar mais coisa aí. Caraca, mano. Beleza, velho. Boa, boa. E aí, irmão? Vem de boa e a moto. Vem de boa, suave. É. Ó, o salve de hoje especial é pro Arthur, cara. O Arthur tem dois anos, velho. E já vê a gente, já assiste a gente. O Arthur é filho da Renata, é físio do Junão aqui. E o moleque curte pra caramba, né, Junão? Junão, moleque curte Los Condos. É isso aí, Arthur. Logo mais, ó, já tem que ter a tua motinha, velho. Né? Já fala pra mãe comprar uma pequenininha pra você já aprender e daqui a pouco vai indo. Renata, deixa o moleque voar, né, Junão? É isso aí. Valeu, Arthur. Soninho da beleza. É aí, seus loucos. Tem um negócio, tem uma coisa que eu acho que é sempre importante a gente falar, né, Junão? Você ser louco, velho. Mas não tô falando louco. Louco mesmo, cara. Louco, sabe por quê? Tem que ser louco, velho. Levar a vida de uma maneira suave. Desliga a TV, cara. Para de ver esse jornal. Para de ver essas coisas que só te puxam pra baixo. Cara, vai ver a vida focando no positivo. Fazendo amigo. Indo pra estrada. Curtindo a sua bike. Nem que seja pra ficar em casa pulindo ela. Mas, pô, muito mais gostoso que você ver televisão, né, Junão? Pô, conhecer gente. Cara, seja louco, velho. Vai pra estrada. Vai viver a vida. Porque o que a gente leva dessa vida é a vida que a gente leva, né, Junão? Não é mais nada além disso, cara. Então, a gente teve um final de semana mágico, cara. Com muita gente legal. Pô, Romero e a lei esposa dele. Badaue, Finipec, Dani Sutil. Pô, Dani. Que, cara, olha. Eu vou falar. Tive uma conversa com ela. Pô, uma pessoa sensacional também. Às vezes a gente até fica o toque aqui. Às vezes a gente tem um conceito de uma pessoa só observando ela nas redes sociais. E não conhece a pessoa pessoalmente. E aí a gente começa a julgar a pessoa sem conhecer. Cara, vai conhecer a pessoa antes, velho. Conversa com ela. Troca uma ideia com ela. Pra depois você ter o teu conceito. Porque muitas vezes a gente quebra a cara. Eu já quebrei um monte de vezes aí fazendo essas coisas de pensar uma coisa e no fundo ver que é outra. E é isso, cara. Então, vê a vida, cara, de uma maneira positiva. Olha pra frente. E a moto dá uma possibilidade pra gente espetacular que é o quê? Tá perto de gente, né, cara? Que tem a mesma vibe, que tem a mesma energia boa. Cara, o Ulisses com a Vera, Jeffim e Flávia. Porra, cara, quanta gente. O Tulim. Cara, quanta gente bacana que a gente viu esse fim de semana. Foi realmente um fim de semana iluminado. O Badauê resumiu bacana o Badauê na maneira fria dele e falou, cara, o que aconteceu? Era um monte de gente que não se conhecia pessoalmente, mas já se conhecia virtualmente e tava na mesma faixa de frequência. Então, a coisa fluiu linda. Badauê, você tinha que ser mais poético, velho. Tem que ter um pouco, bota um pouco mais de poesia aí. Mas, resumindo, é isso mesmo, cara. Porque, cara, a gente tem que aproveitar cada segundo da vida da gente, cara. É saber viver a vida mesmo. E é ser louco, né, Junão? É isso aí, meu. Tamo acabando aí. Vai ter muita coisa aí pela frente. Valeu, galera. Siga Los Condes. Siga Los Condes.